A gente não pode negar que é um tema, sabe, que mexe com a zona de conforto de todo mundo. Se alguém é excluído na sociedade, toda a sociedade perde. De fato, a nossa escola, nós não tínhamos essa prática de planejamento conjunto. O professor da Educação Física tinha o planejamento dele e eu, enquanto professor de AEE, tinha o meu individualizado. Então, a formação, ela proporcionou, tanto para mim quanto para eles, uma troca de conhecimento. E a gente começou a investigar mais cada aluno, qual era a necessidade de cada um deles. A gente tem que tentar buscar dentro do nosso meio condições para atender essa criança. Todo mundo questiona a questão de por que não tem material para isso, por que não tem material para aquilo. E aqui a gente fez de uma forma do que a gente tem na nossa vivência. Eu posso adaptar esses trabalhos de acordo com a necessidade, se esse material existe ou não para ser trabalhado. Quando o Jorge chegou, todo mundo falou assim, e agora? Uma criança cega, o que eu faço? Eu vou colocar barra, vou colocar piso tátil. Só que a barra não é só para o Jorge. A barra é até para mim. Eu posso precisar dessa barra, qualquer criança. Uma criança que quebrou o pé, pode precisar da barra. Quando eu trago uma atividade pronta, eles não se interessam tanto e fogem um pouco. Quando eles participam da construção, aí eles se empenham mais na participação. Então fica mais fácil. Trazer os alunos de forma mais atuante durante as aulas de educação física. E assim, melhorar a sua inclusão no processo escolar como um todo. O dia que nós apresentamos essas atividades com eles, brincando e tudo, eu acho assim que foi, para mim, o ponto mais importante do trabalho do AEE nesse projeto. Foi ouvir dos pais o quanto eles se sentiam preconceituosos em relação aos filhos e que vendo eles fazendo as atividades, eles passaram a acreditar que eles tinham potencial, que era possível eles estarem brincando e se divertindo junto com os colegas, né? Sem ter aquele rótulo. A inclusão é receber o filho e a família, para a gente ter um trabalho de qualidade. Tudo que colocou ele para participar, todas as atividades que tem aqui na escola, que eles envolvem ele, sabe? Eu acho muito bonito e a escola está de parabéns. E esse ano eu vi essa mudança. Então, assim, andar de bicicleta, então ele tem pedido coisas que ele não pedia. Então, ele tem feito coisas que ele não fazia. Sai daquele mundinho fechado, né, do autismo, e entra um pouco no nosso mundo e a gente pode interagir com ele. É muito bom. Sabe, quando eu comecei a vir para cá, quando eu comecei a fazer o cartão buscar aqui, sabe assim, algo mudou na minha vida. E assim, algo mudou na minha vida.